Só de olhar para o céu, os piauienses já preveem um dia chuvoso ou não. Mas essas informações precisam ser científicas e baseadas em estudo. Para isso, existem as estações meteorológicas. No mesmo espaço físico, duas estações meteorológicas, uma convencional e outra automática. Tudo para que as informações sejam garantidas. E no caso da pane de uma, a outra já esteja pronta para agir. Daqui tem saído as informações que têm confirmado a presença da zona de convergência intertropical que tem afetado essa região e que por conta do aquecimento nas águas do Oceano Atlântico de 1 grau a mais tem ocasionado uma maior intensidade, mesmo que nesse período de janeiro a maio seja comum a presença dessa zona. Esta estação localiza-se na Embrapa Meio Norte, na cidade litorânea Parnaíba. Dela, todos os dias são emitidos relatórios. Nós fazemos coleta de dados às 9, às 15 e às 21 horas. Enviamos essa coleta de dados para os nossos meteorologistas que são em Recife. Esse horário citado, são enviados todas essas coletas de dados, onde os meteorologistas fazem as previsões, que são enviados também para Brasília. E chegamos à conclusão desses fenômenos que têm acontecido, que são divulgados através das televisões. Por telefone, conversei com o meteorologista coordenador do IMET no Nordeste, Dr. Raimundo Souza, que estava em Recife. De lá, ele nos informou que as previsões levantadas por essas estações têm sido confirmadas. E ainda, que mais chuvas fortes ocorrerão nessa área, como em todo o litoral da região nordestina e norte. Quem também trabalha com levantamento de dados relativos às chuvas é a Infraero, que através do seu pluviômetro já registrou dados que justificam o caos vivenciado nessa região. Enquanto que durante todo o ano passado nós tivemos uma média de 1.480 milímetros de chuva, até o momento nós já temos 1.700 milímetros. E com só esse mês de mês já choveu mais de 100 milímetros. Ou seja, ainda tem previsão para mais chuva ainda esse ano. Pelos sites, pelas pesquisas que nós temos feito, realmente a previsão é de que existam mais chuvas ainda para esse mês e para os próximos meses. Aqui nós não temos muito problema, porque cada quantidade de voos que ainda é pequena, mas que realmente tem atrapalhado muito com relação ao abastecimento de combustíveis, porque alaga o local e há um perigo, há um risco para a operação. Por esse caso nós estamos tendo algumas dificuldades.